Música Olá, bom dia. Estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta sexta-feira, 30 de junho. O prazo para sacar o abono salarial de 2015, que terminaria hoje, foi prorrogado para o período de 27 de julho a 28 de dezembro. De acordo com o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, mais de 1 milhão e 500 mil trabalhadores, o que corresponde a quase 7%, ainda não sacaram o benefício. O valor total ainda disponível chega a 1 bilhão 970 milhões de reais. Melhoria na gestão e aumento dos lucros. Em um ano, a lei de responsabilidade das estatais já trouxe avanços, como por exemplo, um aumento de 2 mil por cento no lucro das empresas, que passou de 500 milhões para mais de 10 bilhões de reais. Vamos ver na reportagem de Thaísa Dias. Um ano de avanços. Essa foi a avaliação do governo sobre os primeiros 12 meses da lei de responsabilidade das estatais. O endividamento das empresas públicas federais caiu 24% nesse período. E no primeiro trimestre de 2017, o lucro das companhias e subsidiárias passou de 500 milhões de reais para 10 bilhões e meio de reais em comparação aos mesmos meses do ano anterior. Um aumento de 2 mil por cento. E as estatais listadas na Bolsa de Valores tiveram crescimento expressivo do valor de mercado. Resultado, segundo o presidente Michel Temer, da responsabilidade na gestão do patrimônio brasileiro. A Petrobras, por exemplo, saiu de um prejuízo, tenho aqui anotado, 381 milhões de reais para um lucro de 4 bilhões e 800 milhões de reais. Portanto, o mesmo aconteceu com a Eletrobras, que saiu de um prejuízo de 3 bilhões e 800 milhões para um lucro de 1 bilhão e 300 milhões. A lei de responsabilidade das estatais estabeleceu critérios para nomeação de dirigentes e conselheiros administrativos e proibiu que pessoas com atuação partidária ocupem postos de direção. Também passou a exigir um período de 36 meses de quarentena para que dirigentes de partido e pessoas que trabalharam em campanhas eleitorais possam ocupar a direção de estatais. A lei também estabeleceu critérios para o detalhamento dos mecanismos de transparência e governança e determinou a publicação de demonstrações financeiras trimestrais examinadas por auditoria independente. E o governo vai criar um indicador de governança e desempenho para que a sociedade possa acompanhar a gestão das empresas públicas. Cada empresa será submetida a uma avaliação com três dimensões. A dimensão gestão, controle e auditoria, a dimensão da eficiência dos conselhos, comitês e da diretoria e a dimensão da transparência das informações. Com base nessas três dimensões, há vários outros sub-elementos que são analisados e então forma-se um indicador de governança das empresas estatais que servirá principalmente para que nós tenhamos a elevação de todas as empresas para o nível de excelência na gestão. As estatais estão se adaptando às novas regras. É o caso da empresa Brasil de Comunicação, a EBC, que se comprometeu a adotar todas as normas da lei até junho do ano que vem. O cidadão exige que a gente explique onde o dinheiro dele está sendo gasto. Então o site da empresa será reforçado. Haverá também uma fixação de metas para os administradores que terão um reflexo direto no salário deles. O indivíduo que estiver aqui nesta empresa, ele terá metas a cumprir e não vai ser mais um salário fixo. Ele terá que desempenhar para merecer o salário. A EBC também está adotando um plano de gerenciamento de riscos para o cumprimento de metas de longo prazo. A ideia é tornar a gestão mais eficiente. A implementação do sistema de gerenciamento de risco que advém da lei 3.303 fortalece o sistema de governança da empresa e assim, posso dizer que até mesmo aprimora o modelo de gestão da empresa. O presidente Michel Temer participou da abertura da 15ª Conferência dos Ministros da Justiça da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Fazem parte da CPLP, além do Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Nessa reunião, o ministro da Justiça Torquato Jardim assumiu o controle da conferência. Assumiu o comando da conferência. Na abertura do encontro, o presidente Temer falou da satisfação em receber os ministros da Justiça da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. O presidente Temer ressaltou afinidades entre esses países, não só pelo idioma, mas no que diz respeito aos aspectos culturais e históricos, além de evidenciar a empatia que o Brasil tem pelos países. O presidente Michel Temer lembrou que o tráfico de seres humanos é um assunto que deve ser tratado com atenção especial. Por isso, pediu apoio no combate a esse crime. Desde logo eu cumprimento vossas excelências pela decisão de aderir à campanha Coração Azul da ONU, que é uma campanha para combate ao tráfico de pessoas. É um problema que preocupa o nosso país, preocupa particularmente o Ministério da Justiça, que tem atuado fortemente ao lado de outros setores da administração brasileira para o combate a esta atividade. E o repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está disponível na nossa página na internet. Bom dia para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!